A TV Sertão da Paraíba se encontra na Secretaria Municipal de Saúde, desta feita para uma conversa franca e aberta com o secretário de Saúde, Cristóvão Pieiro. Temos uma pauta longa, são muitos os assuntos, haja vista a demanda desta secretaria. Secretário Cristóvão, inicialmente, a nossa primeira pergunta. Novembro Azul, como é que está o início desta campanha? Bom dia. Bom dia, Paulo Feitosa. Bom dia a todos os internautas que acompanham a TV Sertão da Paraíba. Bom dia a vocês que produzem, fazem esse programa Conexão, que já é de muito destaque na cidade e toda a Paraíba, e claro que as pessoas que acompanham todo o Brasil. O Novembro Azul é um momento em que nós temos uma dedicação especial aqui na secretaria, no sentido de procurar conscientizar os homens, nós homens que temos um relaxamento muito grande quando se trata da saúde masculina. A gente pode observar, isso é notório, de que as mulheres têm uma facilidade, uma abertura maior e um interesse maior no cuidado da saúde delas. Já o homem não, sempre protela os cuidados. E quando nós nos remetemos a esse tema, Novembro Azul, se fala de forma especial da prevenção do canto de próstata, de forma especial. Mas é importante que o homem de Cajazeiras, o homem de nosso município, tenha todo um cuidado especial, não só na questão dos exames regulados, da questão da próstata, mas também de toda a questão da parte cardíaca, de forma especial, do consumo de alimentos de forma consciente, equilibrada, que seja também evitada a questão da bebida alcoólica e também o cigarro. Então, o nosso objetivo nesse mês, claro que o Novembro Azul é apenas um mês de que a gente lembra de forma mais destacada, mas é importante lembrar que a saúde do homem não é apenas no novembro, tem todo ano. E quando, Paulo, você tem esse cuidado no que diz respeito à sua saúde, à saúde masculina, no sentido de evitar o álcool, o cigarro, fazer exercícios, ter o cuidado da próstata, também isso torna-se até mais barato a manutenção do aparelho do Estado no que diz respeito à assistência médica. Então, é importante. E nesse aspecto, a Secretaria está preparada para apresentar um quadro especial para a prevenção do homem? É, graças a Deus estão as nossas unidades básicas, os nossos profissionais da Secretaria de Saúde, aqueles que formam de forma especial as unidades básicas, que estão lá na ponta. tem todo um planejamento de palestras, de incentivo à realização de exames preventivos, as palestras para fazerem conscientização. Nós temos equipes do NASF que dão esse apoio e toda, claro, a organização da nossa Secretaria é, assim como foi o Outubro Rosa, direcionado a esse sentido de conscientizar o homem. Tem urologista à disposição aqui na Secretaria? É, nós temos na Policlínica um urologista que faz o atendimento. Infelizmente, não é suficiente em relação à demanda que nós temos no nosso município. Então, naturalmente, nós não podemos dizer que nós temos urologista disponível toda semana, né? Então, já pela questão da distância que nós temos nos grandes centros e as especialidades, à medida que vai para o interior, ela vai diminuindo a disponibilidade das especialidades. Mas temos aí os urologistas à disposição para atender os homens do nosso município. Essa campanha é importante porque o câncer de próstata é muito preocupante, é alarmante o número aqui no estado da Paraíba, secretário. É, Paulo, o câncer de próstata, eu vejo assim, que a questão de quebrar esses paradigmas que existiam em relação ao exame da próstata, que muitos homens têm essa rejeição ao tipo de exame, mas nós já observamos uma consciência hoje maior por parte do homem, né? Na realização do PSA, que é disponibilizado, inclusive, pelo município, né? Que esse exame vai medir justamente esses hormônios relacionados à próstata. E o exame de próstata, claro, hoje já está se quebrando mais um mito, mas como você mesmo falou, existe uma certa resistência.